Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carl Silva, eu sou professor de teatro, sou arte-educador das oficinas culturais aqui da UGC, Unidade de Gestão de Cultura de Jundiaí. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 18. A profissão de ator vem se renovando, se reinventando a cada década. Hoje em dia, para alguns atores, não basta só a comunicação corporal, a impostação de voz ou a criação de personagens. Para uma atuação perfeita, o ator tem que saber dançar e cantar. Na aula de hoje, vamos falar sobre o teatro musical. O teatro musical é uma forma de teatro que combina canções, músicas, danças e o diálogo falado. É determinado que o teatro musical tenha sua correlação com ópera, cabaré e o teatro, é claro. São essas linhas delimitantes, são essas três expressões artísticas que definem o que é o teatro musical. O teatro musical é uma forma de teatro que combina canções, músicas, danças e danças e danças e danças. Existem três componentes para um teatro musical. O enredo, a música e a interpretação teatral. O enredo é uma junção de ações executadas ou a executar pelos personagens em uma ação, a fim de criar um sentimento ou uma emoção no espectador. Em um musical, o enredo se refere à parte falada, portanto, não cantada, da peça. No entanto, o enredo pode se definir como a parte dramática do espetáculo. A interpretação teatral está diretamente relacionada às performances de dança e de canto. As músicas são impostas como um libretto, que é um texto como se fosse uma fala, só que cantado, muito usados em óperas, operetas, cantadas e os musicais. E a cidade alagam. Um banho de chuva não vai me parar, só faço um sentimento, a canção invadir. Antes de se tornar um teatro musical, as apresentações dramáticas eram apresentadas em óperas, onde todas as falas, sem exceção, eram cantadas. Uma das primeiras apresentações que se tem conhecimento de ser um teatro musical, misturando texto falado e cantado, foi a comédia The Buggers Opera. Foi composta em 1728 por John Gay, na Inglaterra. Mas são as operetas francesas do século XVIII que podem ser consideradas uma das raízes do teatro musical. Eu sempre quis ver a cidade das Esmeraldas. Venha ver esse mundo Esmeralda. E para o aquecimento de hoje, eu convidei minha amiga professora de Hip Hop, Gi Sartori. E para o aquecimento de hoje, eu vou ver a cidade das Esmeraldas. E para o aquecimento de hoje, eu vou ver a cidade das Esmeraldas. A tradução da palavra em inglês, Broadway, significa Avenida Larga. Em Nova York, nos Estados Unidos, existe várias Broadways. Mas uma delas se tornou referência e até mesmo nome próprio. Trata-se da Manhattan Street, onde se concentram 39 grandes teatros, que mantêm peças em cartaz por anos. Ao se dizer teatro da Broadway, estamos nos referindo a todos esses teatros e às peças que ali se representam. Muitos consideram o teatro Broadway como uma forma teatral. O fato é que o teatro Broadway é o mais famoso e mais lucrativo centro teatral do mundo. Referência do mais alto nível profissional e comercial do planeta. No total, todas essas peças atraem, por ano, mais de 13 milhões de pessoas. Só para você ter uma ideia, o campeonato brasileiro do ano passado atraiu metade dessas pessoas. Ou seja, o teatro e os musicais da Broadway estão batendo um bolão. Música 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 O sucesso dos musicais no Brasil não é recente. Há mais de 50 anos, multidões já frequentavam o que era conhecido como teatro de revista, gênero que misturava comédias, músicas e coreografias. Hoje, no Brasil, os espetáculos são muito mais milionários e muito mais profissionais. Em 1963, a atriz Bibi Ferreira montou o espetáculo My Far Lady no Teatro Paramonte, atual Teatro Renault. Esse foi o primeiro musical da Broadway no Brasil. Nessa época, os atores tinham que ter uma potência vocal e uma qualidade extraordinária. Eles não usavam microfones. Na tentativa de repetir os grandes sucessos do teatro, Alguns espetáculos migraram para o cinema. O musical Chicago estreou na Broadway em 1975. 27 anos depois, a sua versão cinematográfica arrecadou 300 milhões de dólares e ainda recebeu seis Oscars, incluindo de melhor filme. Mas também muitos musicais vieram do cinema e viraram espetáculos, como é o caso de mudança de hábito. E cinco, seis, sete, oito! É o novo ano, 1978. Somos o coral, a raia dos anjos, espalhando a palavra sagrada com temperos, mas... Estávamos desgarradas, mas agora inventamos o nosso caminho. Não tem mais a nossa palavra, menina! Além dos sucessos das produções estrangeiras, o Brasil também criou seus próprios musicais, 100% Tupiniquins. Como é o caso, O Beijo no Asfalto, Elis Regina, O Grande Circo Místico, Sete, O Musical, Ópera do Malandro, Tim Maia, Vale Tudo e Não Fuja da Raia. O que é o caso, O Beijo no Asfalto, Traz uma das maiores personalidades do teatro musical brasileiro, Cláudia Raia. Bailarina, atriz, produtora, uma carreira iniciada ainda na adolescência. Cláudia Raia. Primeira vez que eu entrei no palco, eu tinha 3 anos de idade, e para dançar o Bem Te Vi Atrevido. E aí era um tchutchu de peninha, que eu tenho fotos, tenho registro disso, e ali eu me lembro, engraçado, eu me lembro dessa sensação de eu estar entrando em casa, praticamente. Então, eu me sentia muito confortável. E dali em diante, eu fui me agarrando ao que a gente tinha na época, que era a sessão da tarde, os filmes musicais, a escola de dança da minha mãe, na verdade. Ali que eu comecei a dançar, e para sempre. Ali eu me tornei uma bailarina clássica, em primeiro lugar, assim. Então, com 13 anos, eu fui para Nova York, né? Que quando eu ganhei uma bolsa de estudos do American Ballet Theater, porque o Lene me disse, vai ter audição no balé estágio, você vá fazer audição, porque você vai conseguir essa bolsa e conseguir. Saia das 10 da manhã às 8 da noite, e eu fazia aula de canto das 8 da manhã às 9, e depois fazia das 9 às 10 da noite, uma louca, né? Então, eu não fazia mais nada na vida, a não ser estudar, ensaiar e estudar canto, porque era uma coisa que eu não dominava. O teatro musical é teatro musical. Adoro. Eu bato nessa tecla, porque eu acho muito importante que as pessoas saibam cantar, saibam dançar. Isso é técnico? É. Isso tem que aprender? Tem. Tem que fazer aula, tem que exercitar? Tudo isso é verdade. Mas tem que ser ator. Existem várias escolas e conservatórios de dança, canto e coral. Na nossa cidade, é possível fazer esses cursos gratuitamente. Procure a Secretaria de Cultura. Use todo o potencial do seu corpo a seu favor. Além de te dar condicionamento físico e te preparar como um ator completo, que atua, canta, dança, vai te dar muito prazer. E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti. Eu vou deixar uma mensagem aqui com vocês. Viva a vida como numa câmera fotográfica. Foque no que é importante. Capture bons momentos. Desenvolva a vida a partir dos negativos. E se mesmo assim as coisas não derem certo, tire outra foto. Valeu, gente! Até uma próxima oportunidade e vamos falar de teatro!